Olha, mano, olha o opala do homem, fi. Caraca, placa preta. Eu vi ali, diplomata. É, o diplomata. 8,6. É, 4,1. 6 caneco. Aí, bolado esse, hein? É o pelo. Caraca. Deixa eu tirar a chave aqui. Preto fosco. Preto fosco, eu mandei envelopar, né? Quando é placa preta, é porque é 90%. Na verdade, acho que é 70% dele original. Passei placa preta. E aí, ele é 70% original. Não mudei. Aí, eu só coloquei umas paradinhas a mais. Nossa, olha a mala, mano. Caraca. Paradinha pra jogar um game. Muito zica. Dá pra jogar um game. Caraca, irmão. Os controles já estão aí. Muito brabo, mano. Coloquei o ano que eu nasci, meu nome. E aí, você abre o porta-mala, churrasqueirinha de grade. Tá pronto, mano. Qualquer lugar, churrasqueirinha. Dá pra ouvir um som, jogar um game no meio da rua. Caraca, ficou muito brabo. É isso, meu mano. Essa é a minha brisa. Esse ficou de criança, mano. Tá ligado. Ficou de quebrada esse. Vamos dar um giro? Bora. Esse é meu parceiro Pinheiro. É o brabo. Bora. O Pinheiro, representou. É, nóis. Ah, é assim, mano. A merda, ela dá quando não pode dar merda. Esculpa o meu pé. Irmão, não precisa te esculpar. Se você te esculpar de novo, fica bolado contigo. Puta, pior que a gente vai ter que empurrar, mano. Aí, o Pedro Esculpa vai ter que empurrar o carro. Eu vou empurrar, mano. Tá ligado? O baguio é louco. Vai na fé. Bora. Vira pro outro lado. Vira o volante pro outro lado. Vira o volante pro outro lado. Agora vai. Agora é ladeira abaixo, irmão. Pra descer eu tô de santo ajuda. Calma aí. Calma aí, cara. Virou pro outro lado? Calma, calma. Virou, virou? Calma. Aí, bora. Vamos embora. Mano, vamos embora, bora. Vai com ele. Calma aí, que agora vai enganar. Vai enganar, bora. Vai, bora. Força. Força. Vai. Pegou, mané. Bora. Agora é nóis, filho. Vambora, o balão diplomata bolado. Quando eu comprei, não tinha nenhum assoalho, mano. Pinheiro que deixou zero, que é meu parceiro lá do Jardim Primavera. Essa parte aqui onde eu tô colocando o pé, apareceu o chão, mano. E eu peguei o carro do mesmo jeito, porque ele tava apertado e eu queria esse carro, tá ligado? Tava procurando o Jardim uns dias já. Falei, mano, quero customizar um pra ver qual que é a energia, porque eu penso muito nisso, né, mano. Tipo assim, hoje em dia a gente tem diversos modelos de carro. Mas na época, esse modelo teve algum Q a mais que todos os lugares que você vai, tipo, minha tia quando viu, minha mãe quando soube, meu pai. Todo mundo, mano, mentira, você comprou Opala. Aí os outros carros, um portado que eu tive, ninguém falou nada. E esse tem um Q a mais, então tem uma energia, tá ligado? Tem alguma coisa. Pra época, eu acho que esse carro era top. Mexe, mexe. Mexe. É top, é o puro. Era o carro da, tipo assim, é o puro, é o puro, é o puro, é o puro, é o puro. Então a nossa infância, acho que foi o Golfo Sapão, né? Nossa, top. E o estilo também, tinha o estilo e o Golfo Sapão. Aí depois veio o estilo, o Golfo Sapão veio antes aí. Bem antes, isso é louco, era top. Quem tinha, quem tinha, tinha que ter o pataco pra ter, né? Esse é o outro carro do Marques, mas eu sou mais esse aqui. Eu também. Deixa os caras lá, mano. Quero ver pegar. Não arrumar nada, não. Aqui não tem como não, filho. Aqui é a avenida com o PC, mano. A avenida mais movimentada aqui da nossa região, assim. O Capão é pra cá também? Capão, você virou a direita aqui, você vai reto até uns 20 minutos, 30 minutos, você tá lá. Dá de cara com o Capão. É, pra cá, pra direita aqui. Pega o Campo Limpo ali, já era, chegou lá. Tá próximo. E essa área aqui? Essa área aqui é Jardim Prudência. A quebrada mais próxima daqui da Jardim Prudência é Vila Inglesa, que foi onde teve os primeiros Baile Funk de São Paulo. Mas esse lugar que você morava, ele era perto de uma quebrada? Ou tu ia e voltava? Então, mano, eu olhei, tava tudo aqui, mano, essa região inteira, assim. Não, não, tu falou com a tua família, tu falou, ó, agora que tá mal, vamos voltar. Quando tu era moleque, tua mãe falou que às vezes apertava na tua casa e tinha que... A gente ficava na mesma região, que é lá no Jardim Zaira, onde eu moro, onde a gente tá indo. Ah, tá. Então lá tem os teus prédios e tem uma parte quebrada, é isso? É, colada. Inclusive, quando eu cresci, quando eu cresci, quando eu era menor, era junto, os prédios eram junto com a comunidade. E aí depois privatizou, porque era uma parada da caixa que minha tia comprou, né, que é tipo Minha Casa Minha Vida, tá ligado? Que o governo ajudava. E aí minha tia comprou, e aí meu pai engravidou, minha mãe engravidou de mim, né, se juntou com o meu pai, e aí não tinha onde morar, e minha tia deixou a gente morar lá, mano. E minha mãe gostava, porque ela podia sair pra trampar e deixar eu lá nos prédios, que tipo assim, mano, é mais suave, pelo menos tinha... era fechado, tá ligado? E aí a gente morou em quatro apartamentos no mesmo prédio, mano. Que a gente saia de um, ela ia pro outro, ela falou, mano, não posso sair daqui, porque eu não tenho onde deixar meus filhos, mano. Eu tenho que tentar fazer de tudo pra continuar morando aqui. É, porque se ela fosse pra rua, a gente ia acabar indo pra rua, tá ligado? E ela não tinha medo de a gente ficar na rua jogado o dia todo. E entrar pro caminho... É, mano. Não tão bom. Não tão bom. Então ela fez de tudo pra manter a gente dentro dos prédios, mano. Que é na comunidade, mas pelo menos era privatizado, ali tinha um... Tinha um pessoal que me olhava. Não, tinha o pessoal, né, os vizinhos e pá. E na rua não tem muito isso, né, mano. Na rua, geralmente, você tá na rua e já é, né, mano. Poucas. É, exatamente. Mas cheguei a morar na rua, em casa de rua com a minha mãe também. A gente morou em muitos lugares, mano. Acho que eu morei em... Na minha vida eu mudei, acho que eu morei em umas... Sei lá, umas 20 casas, mano. Tem coisas aqui na sua quebrada que te remete, assim, que você ainda frequenta, que você fala, não, esse é o lugar que eu gosto de fazer isso aí, negócio... Mano, de vez em quando eu dou umas raspadas nos bailes que tem aqui na quebrada, eu pego moto, minha moto e... Ah, tu tem moto também? Tem moto também. Dou um raspão aqui nas quebradas. Meu cabeleireiro que fica lá na Alba agora, que é o Andinho, que é lá perto de onde eu moro agora. Aí, bata. Eu venho jogar sinuca aqui na Gé, que é minha parceira também. Jogo bola na Sabará. Mano, acho que tudo que eu faço é aqui, mano. É mesmo? Só a minha empresa que eu trampo, que é Warner, que é no Rio, e a GR6, que é lá na Zona Norte, que já é um pião, que eu vou também com frequência. O resto, mano, tudo aqui. A gente visitou a GR6. Aqui é o prédio onde eu cresci, mano. Aqui é o bar que eu mais vim na vida, ó. Bar do Pascual, jogava sinuca todo dia, bolinho de carne, o melhor que tem. Carne com ovo. Amém, seu Álvaro. Seu Álvaro, uma antiguidade. Seu Álvaro, é parceiro. Tá aí desde a época? Desde a época, mano. Era criancinha, esse mano já trampava aí, mano. Você acredita? E aqui, mano, aqui é uma quadra onde nós sempre jogamos bola. Aqui foi onde eu cresci mesmo e vivi. E onde eu fui mais feliz, mano. Foi ainda aqui que a música, tipo, apareceu na tua vida? Foi aqui, mano. Foi aqui. Eu ficava aqui, ó, debaixo das garagens aqui. Pegava os meus instrumentos musicals que eu tinha de pagode, ficava tocando aqui. Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos, vamos.